E aí, patriotas, salve, salve. Bom, eu venho aqui, já fiz a postagem nas redes sociais, mas eu venho perguntar onde está o movimento negro, onde está a militância negra que até agora silêncio ensurdecedor. Ninguém está se pronunciando mediante o assassinato do segurança Jorge Luiz dentro do Vilagem Mal por 16 vagabundos, um dos shoppings mais requintados aqui do Rio de Janeiro. Silêncio, silêncio, cadê vocês? Vocês não vão levantar a placa do Vidas Negras, importa ou não? Vocês não vão defender, vocês não vão emitir nenhuma nota? Cadê as páginas dos pretos? Cadê os perfis? Ninguém vai defender o Jorge Luiz, a vida dele não importa. Um preto, pobre, decente, trabalhador, estava trabalhando 12 horas para levantar 180 reais para levar de sustento para a família dele, agora ele não estará mais junto dos seus. Um trabalhador decente, honrado, foi morto por vagabundos, vagabundos esses que são eleitores da esquerda. Claro que essa escória não vai também contestar porque são seus pares. Está tudo em casa. Ninguém foi para a porta do shopping com placa, ninguém foi queimar pneu, ninguém foi fazer manifestação. A vida do Jorge Luiz não importa, essa indignação seletiva me enoja. Não é pelo preto, não é por nada. Jorge Luiz, vocês não podem lucrar com a morte dele, né? Vocês não podem fomentar o racismo estrutural de que ele foi morto por ser preto. Porque é isso que vocês fazem. Vocês fomentam isso, né? Dizendo que o preto é um desgraçado que já nasce perseguido, é uma sub-raça de que ele não pode, que ele não quer capaz, de que ele não vai, de que ele não tem escolha. E o preto tem escolha, assim como eu tive, Jorge Luiz também teve, que é um trabalhador, era um trabalhador. E agora a família deixou uma esposa, quatro filhos. E vocês não vão falar nada. Vocês não podem subir no caixão dele. Vocês não podem lucrar com a morte do Jorge Luiz. Essa coisa me enoja. Vocês são asquerosos. Vocês não representam os pretos decentes desse país. Vocês não nos representam em nada. Em nada. Nós não precisamos de vocês para ter voz. Nós somos livres. E por isso que eu estou aqui para contestar, desmascarar essa hipocrisia de vocês. Vidas negras importa a puta que pariu. É só para lacrar, para poder dividir. E por isso que eu estou aqui.